Então, gente, a gente vai fazer hoje uma berinjela gratinada, tá? Olha só, a gente precisa praticamente só desses ingredientes aqui e dois ovos, que os ovos ainda estão ali na geladeira, certo? E se você for como eu, que não tiver nem farinha de rosca aí na sua casa... Pera aí que eu já vou te falar quando que eu peguei na farinha de rosca. Então, a gente vai precisar de duas berinjelas tamanho médio pra grande, viu? E, ó, o quilo da berinjela tava baratinho, tava R$ 2,99. Aqui tem duas berinjelas, ó, tamanho médio, certo? R$ 1,94 custou essas duas berinjelas. A farinha de rosca, quanto que eu paguei? Na minha casa não tem essas coisas, gente, porque eu não tenho costume de fazer isso, tá? Talvez você seja como eu. R$ 3,00 e pouquinho custou essa farinha de rosca aqui, que você vai precisar também pra tá empanando aqui as fatias da berinjela, certo? E queijo ralado também aqui, ó, que a gente vai colocar pra gente tá empanando também. Que custou R$ 3,00 e pouquinho também esse queijo ralado aqui, tá? Duas, dois dentes de alho, ó, tá? Os ovos, como eu já disse pra vocês, que ainda está ali na geladeira. E pra você colocar na forma, gente, eu vou tá te indicando, você está colocando esse papel aqui. Papel manteiga pra que não grude, entendeu? Ah, Frelo, mas tem que colocar? Sim, sim, você tem que colocar porque senão vai acabar grudando na sua forma, tá? E esse papel aqui, manteiga, eu achei bem caro, porque eu não tinha aqui em casa e eu comprei. Esse aqui custou R$ 7,00 e pouco. Então, gente, tá? Usem o papel manteiga. Papel manteiga, queijo ralado, dois dentes de alho, dois ovos que estão ali na geladeira, farinha de rosca pra empanar e a berinjela. Esses são os ingredientes da nossa receitinha de hoje, que é berinjela gratinada. Aqui na pia eu tava passando aqui uma água nelas, né? Porque vem do supermercado, lógico que você vai ter que passar uma água na sua berinjela, certo? E é bem simples de fazer, ó, o tanto que elas são bonitas, gente. E agora eu vou ensinar pra vocês uma técnica pra você deixar ela menos amarga, viu? Primeiramente, então, vamos começar aqui, ó, cortando aqui a nossa berinjela, né? Tô tirando aqui essa partezinha aqui verde, tá? Você vai curtir esse vídeo, gente, se inscrever no canal se você não for inscrita ou inscrito. Você tem que cortar aqui, ó, mais ou menos as fatias aqui, ó, de um centímetro. Não pode ficar muito grande nem muito pequeno, tá? Então, eu vou começar a cortar aqui agora pra vocês. Ó, tamanho bom, mais ou menos de um centímetro. Vou terminar de cortar aqui e já volto. Olha só, cortei uma aqui já, o tanto que rende, gente, rendeu até bastante, ó, de um tamanho bom, certo? Aí eu vou colocá-las aqui nessa vasilhinha e vou cortar a outra. Essa daqui que é maiorzinha um pouco. Pronto, gente, vocês podem ver que rendeu, tá? Tinha duas que não estavam muito legal, que daí eu já descartei elas ali, tá? Ó, cortei mais ou menos aqui um tamanho razoável. Tamanho mais ou menos de um centímetro, olha. Claro que eu não sou máquina, então umas ficaram maiores e outras menores. Agora, gente, vou falar aqui uma coisa pra vocês. Vocês vão fazendo aqui, ó, vão cortando aqui na parte de dentro, ó. Vocês vão fazendo uns risquinhos aqui, ó. Pra que depois ela pegue mais o tempero e cozinhe melhor e gratine melhor. Você vai fazer isso, esses risquinhos, em todas, em todas as fatias, olha. Olha esse aqui. Vou fazer isso aqui agora em todas. Deixa o like aí no vídeo, gente. Daqui a pouco eu vou ensinar uma técnica pra vocês, pra você tirar o amargo da berinjela. Só pra tirar o amargo, viu? A receita aqui é bem facinha, gente, não tem segredo nenhum. Então, eu cortei aqui as rodelinhas, ó. Fiz várias aqui, vários, tipo um jogo da velha, ó. Você vai riscando, assim, as fatias aqui. Agora, peguei aqui um escorredor e debaixo do escorredor eu peguei aqui uma vasilha. Porque eu vou ensinar vocês, agora vocês deixar a berinjela menos amarga, tá? O que vocês vão fazer, gente? Gente, sal. Você vai passar aqui sal, aqui, ó, em todas as fatias aqui da berinjela, certo? Eu nem posso muito com sal, não, gente, porque eu tenho pressão alta, tá? Mas você vai passar aqui o sal pra tá eliminando aqui o amargo aqui da berinjela, tá? Pra que depois também ela asse melhor, tá? Ela doura e melhora, ela gratina e melhora. Ó, vocês podem ver que aqui, ó, já começou a sair uma água. Então, você vai fazer isso em todas essas fatias aqui de berinjela, certo, gente? Tá? Essa é uma técnica pra você tirar o amargo da berinjela. Você vai deixar depois a berinjela descansando ali por uma meia hora, mais ou menos. Mas quanto mais tempo você deixar a berinjela aqui, ó, descansando, é melhor, tá? Então, eu vou passar aqui o sal em todas as berinjelas aqui, nas fatias de berinjela. E depois eu vou deixar ali descansar por meia hora. Mas você pode deixar quantos minutos você quiser, assim, quanto mais tempo melhor, certo? Vou tá passando aqui o sal em todas essas fatias, essas rodelas aqui. E já, já eu volto e mostro pra vocês. Tem que passar sal, hein? Pra tirar o amargo da berinjela. Então, está, gente. Eu vou deixar aqui na pia, ó, pra tá saindo toda a água. Olha, gente, ó, já começou a sair a água aqui, ó, da berinjela. Que é esse amargo, certo? Ó, já tá saindo aqui. Então, vou deixar aí por meia hora. E depois eu volto pra gente continuar aqui a nossa receita. Lembrando que quanto mais tempo você deixar aí, melhor vai ser, tá? Essa técnica que eu ensinei pra vocês, tô fixando isso, gente, porque não pode ficar comendo muito sal. É exclusivamente pra tá tirando o amargo da berinjela, certo? E você tem que fazer o risquinho em forma de cruz pra tá entrando aí, pra que penetre mesmo aí, ó, o tempero também depois. Pra que asse melhor, gratine melhor, certo? Então, vamos deixar aí. E daqui uma meia hora eu mostro pra vocês como que já tá pra gente continuar o processo aqui da nossa receita. São 7h22 da manhã. Quando for 7h55, 30 minutos depois, eu mostro pra vocês como que está a berinjela. Enquanto a berinjela tá ali, gente, descansando, vamos ligando aqui o nosso forno pra gente pré-aquecer ele, certo? Meia hora depois, gente, 7h52. Como é que tá aqui a berinjela? Olha só pra vocês verem o tanto de água que já saiu aqui, ó. Lembrando que quanto mais tempo você deixar aqui a berinjela, é melhor, tá? Essa água aqui, a gente vai descartar aqui ela, certo? E vamos começar agora a fazer o nosso preparo ali pra gente gratinar mesmo. Aqui, eu vou amassar dois dentes de alho, ó. Tenho aqui meu pilão, né? Vou tá amassando aqui agora. O dente, o alho é opcional, tá? Agora, gente, reserva ali o alho. Vamos mexer aqui, vamos untar aqui a nossa forma. Passei aqui uma água nela, porque ela estava guardada, né? Lembra do papel manteiga que a gente comprou? É hora de usar ele. Vamos cortar aqui um pedaço dele, colocar aqui na nossa forma, tá? Essa daqui é a forma. Cortei aqui um pedaço do papel manteiga, que eu comprei exclusivamente pra fazer isso. Vou colocar aqui agora normal, tamanho normal. Fica a tesoura ali mesmo, ó, pra ele ficar certinho aqui, tá? Isso aqui você vai fazer pra não grudar, tá? O papel manteiga é pra não grudar. Agora, você vai pegar esse azeite, qualquer tipo de azeite, vai jogar aqui na forma e vai pincelar. Cortei certinho, ó. Então, vamos aqui agora. Jogar aqui o azeite. Isso aqui é pra não grudar, viu, gente? Não esquece de curtir o vídeo, não, gente. Se inscrever no canal, se você não for inscrita ou inscrito, viu? E se você precisar de uma internet Wi-Fi de qualidade, a internet que eu uso e recomendo é a internet da Speednet do Cristiano e que tem mais informações da Speednet no box da descrição do vídeo. Estamos fazendo isso pra que não grude, ok? E essa espátula aqui é baratinha também. Tem uma loja aqui da minha cidade que hoje em dia é R$3,00, mas quando eu comprei lá era R$2,00 e pouco. É bem baratinho também, viu? Viu, gente? Que fácil. Agora sim. Agora vamos lá pegar a nossa berinjela pra gente tá continuando o nosso procedimento. Nesse recipiente aqui, nós vamos colocar dois ovos. os dois dentes de alho além dos dois ovos pimenta do reino e a gente vai misturar tudo aqui agora, ó com esse fuê aqui. pronto. Vamos pro outro agora. Nesse outro recipiente aqui, você vai tá colocando aqui a farinha de rosca, né? Que eu mostrei pra vocês, só um pouco só, que é pra gente empanar, tá? O queijo ralado E você vai dar uma misturada aí. Aqui é pra gente tá empanando as nossas berinjelas. E eu nem coloquei muito, tá? E eu nem coloquei muito, tá? Nossa, tá um cheiro aqui, gente. Certo? Agora, chegou a hora da gente, então, ó começar mesmo a empanar as nossas berinjelas. Estão elas, né? Nós vamos passar aqui, ó no ovo depois aqui desse lado na farinha de rosca e o queijo ralado certo? Colocar aqui na forma e vamos fazendo isso com todas Mostra um cheiro aqui, gente. Esse queijo ralado é bom, então, um cheiro aqui, olha Quem quiser colocar cheiro verde, põe cheiro verde é que eu procurei no mercado e não tinha, tá? Ela vai ficar sequinha, gente. Se acabar essa farinha aqui você põe mais faz igual eu já falei aí pra vocês Vou empanar todas agora e já, já eu volto e mostro pra vocês Pronto, gente. Olha só aqui como rendeu rendeu duas formas Olha nossa nossa berinjela gratinada como rendeu, gente Agora a gente vai levar ao forno e a casca você não tira, viu, gente? Que a gente come ela com a casca desse jeito mesmo, tá? Olha só Então vamos levar ao forno agora que já ficou pré-aquecido por 20 minutos Além dele estar pré-aquecido vai ficar no forno mais 20 minutos, hein, gente? Então vamos lá Será que vai caber as duas formas aqui? Ainda bem que essa daqui é menorzinha Ixi Não vai caber as duas vai ter que ser uma e depois a outra Vou deixar aí por 20 minutos, então 20 minutos se passaram gente, olha Ó Já está boa essa daqui Já sai sequinho Nossa, que cheiro Vou tirar e colocar outra Olha só, gente Sequinha elas ficam Ó Desgruda certinho daqui do papel Ó Viu? Por isso que você tem que usar esse papel mesmo Senão que você esse papel ali ia grudar, ó Nossa, e tá um cheiro aqui, gente O queijo deixa ela com um cheiro Tô tirando aqui pra vocês verem que não gruda mas precisa do papel Ó Todas saíram Olha, gente Que lindas Se você quiser usar cheiro verde também dá, gente pra vocês usarem cheiro verde Bem sequinha, ó Nossa Senhora Que coisa divina, gente Nunca comi um trem desse jeito Vixe Coloquei a forma aqui, ó Que eu vou pegar uma aqui pra mostrar pra vocês Que fica, ó Sequinha, gente Ó Que delícia Não fica amargando Rende bastante E é assaltável, gente Olha isso E essa então foi a receita Da nossa berinjela gratinada Curte esse vídeo Se você gostou, gente Se inscreva no canal Se você não for inscrita Ou inscrito Um beijo, gente Fiquem com Deus Até no próximo vídeo Nossa Senhora Essa aqui tá mais gostosa ainda Meu Deus Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma